É, mas pela primeira vez eu vou jogar os pênaltis aqui, bem difícil pio né, aqui vai ser o primeiro pra cobrar aí E isso tá bom, ele é o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro e o primeiro e o primeiro e o também É dele a responsabilidade da primeira vez que eu vi a finalidade máxima Defende o goleiro, ele defende o pênalti E é gol, tudo bem, tudo bem A gente costuma dizer que é gol Bateu e é gol, bela cobrança, ela quase beija-trave Bateu firme no campo e é gol Que eu vou ganhar O secretivo é a segunda secretiva Com muito risco Arriscou, mas converteu, mostrou categoria Muito bom, novamente O momento decisivo ele vem pra cobrança Precisa fazer pra evitar a derrota É um nível bem complicado, difícil, né? Verdade, né? Ai, fiquei no canto certo Foi na infeliz com a confiança Atenção Federico Paulo Valverde Sinceramente, me alusa bem, né? Fique com a confiança Música Chute com a confiança Beleza, cara Esqueci, esqueci. É, ganhei nos pênaltis aí. Foi difícil, hein? E zero. Até.